Música Atenção Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por gentileza, isso aqui fica atrás do Max Olha o constrangimento aí nas imagens, olha nas imagens a confusão que esse buraco está causando as pessoas ao fazerem, sabe, essa manobra aqui Aqui nós vamos com o sentido da área branca, Capelão, Jambeiro, Capiarara, esse local aqui agora Você vem para o lado de lá, olha os carros como fica, eu vou ficar no meio, no meio um passa por cá, outro passa por lá, aqui é um buraco gigante Então cadê a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas aqui, olha o buraco aqui, chama atenção aí Atenção Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, a chuva parou, então vamos tapar o buraco que está trazendo constrangimento, fica atrás do Max É Branca do Batatinha, LFTV, em cima da notícia, porque aqui a gente se vê Atenção Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas